A CIDADE NO BRASIL 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 action Que haja uma cacofonia! Mais um! Mais um! Cadê esse mais um? Ali embaixo. Eles fugem! Você os ouve? Um coro de fogo! Esse deve ser o último. Vou voltar à outra ida. Fale comigo, o vento! Ele tá viajando legal aí. Eu vim perguntar a você uma única coisa. Alguma coisa na sua conduta e manifestação física me faz hesitar. Você realmente é um espírito de luz? Sou um espírito como outros. Então prove. Você deve conhecer as profundezas dos mistérios mundanos antes que eu ajude. Me diga o uso correto dos talismãs. Muito bem. Faça seus enigmas. Qual é o encanto que une almas? Me dê alguns momentos. Você é um espírito sombrio? Se não é o caso, volte e tente de novo. O que são essas coisas que ele me pediu? Deve haver bojigangas na casa dele que podem ajudar. E esse deve ser o último. Vou voltar à outra ida. Essa adaga está de cabeça pra baixo. Adaga Atami. Lâmina voltada para cima. Liberte o passado. E em todas as direções o círculo seja lançado. Dentro do círculo novo ao Vale da Jovem. O Jovem dia. O morte é o antigo. E o novo se inicia. Cuidado esses caras aqui. Corda de um carrasco. Uma faca. E frasco com cheiro de veneno. Três formas de matar alguém. Morte tripse. Morre em morte tripse do Lorde ao pé rapado. Reprime a respiração. O nó do enforcado. A lama é para a faca. O iminente devir. Devir. Se beber do pulso. Sangue você vai tossir. Duas conchas esculpidas de um só galho. As ranhuras correspondem. Vamos lá. Colher dupla. A subida da lua. O pôr do sol tão comum. Um é dois e dois é um. O dia amanhece. Costuram o tecido. A noite se aproxima. E o caldo é compartido. O caldo é compartido. Tem algum momento de cuidar. o rio longo se espalha como como suas madeixas rúbias ela brinca na água rase no meio de rochas e se encontra uma donzela perdida ou em perigo sabrina lhe dá conforto amor e abrigo suas bocas estão abertas como se gritassem segredos almas de caveira duelo iniquebrável meu amigo contém bem conte-me ó amigo da jornada ao além fale comigo preciso que você fale sem dó fale comigo ainda que a sua língua seja ó esse símbolo é um que já vinha entalhado em escudos e lápides o celta juntando os fios a mágica pontual repel espíritos da desgraça e do mal amarrando apertado o círculo é selado envolve-nos dentro do escudo reforçado e agora falar com ele pode não falar com o eivor mas é capaz de falar com o espírito do mar ilude fale comigo ó vento pôs a cabeça no lugar se você é um espírito de luz me responda isso qual é o encanto que une almas e a mulher dupla isso tanto que um casal unido pode tomar caldo junto homem e mulher são feitos de terra água e vento que encanto endurece a terra seca água e para o vento a morte tríplice para o vento da vida devolve o corpo à terra e transforma a água em veneno a morte tríplice é o encanto qual encanto protege de espíritos malignos? o símbolo do nó celta afasta o mal um nó firme mesmo apenas um ser de luz não precisa temê-lo você é um espírito de luz mas bom seja louvado gostaria de um pouco de pão e nada? não, só me responda uma pergunta essa bolsa de ervas chegou a Gloucester nas mãos de um homem estranho você reconhece? sim, para ajudá-lo a dormir eu mesmo enchi essa bolsa e bebendo vinho de dente de leão me contou sobre seu lar, Cudladron Cudladron? muito bem eu agradeço, Halloween mas este espírito deve outras visitas nesse período de colheita fala com o vento e as folhas, grande amigo das colinas beleza Cudladron Enquanto isso, a Modron me aguarda lá nas pedras Pistas e charadas foram concluídas essa daqui vamos ver o que que tem mais aqui Ei, roubado ela está perto, encontre fale com o Modron ela está perto de Rolendrit beleza, se eu lembrar mais de que é Rolendrit, tá bom, né? Toca dos ladrões eu não tenho floresta de terra ah, o ataque é marcado, só um trouxa vejo o Modron logo adiante Modron a procura por mim já está muito grande? o suficiente para dizer que é melhor você ficar pelo campo e usar o disfarce mas o corpo do Theodor ainda não foi encontrado aquela noite foi regada a álcool e alegria não me lembro de muita coisa mas não briguei com o Theodor história triste descobriu alguma coisa com o Halloween? ele deu umas ervas a um homem de Cudladron se chama Gwilling ele estava bebendo comigo e com o Theodor Cudladron é o nome galês de Toca dos Ladrões fica no topo de uma montanha, a oeste daqui eu posso mostrar eu te devo muito por toda a sua ajuda não tinha por que confiar em mim o destino do Theodor também é do meu interesse é um acontecimento preocupante do qual espero ir a fundo vamos nos apressar preciso achar Gwilling e recobrar minha honra bora mulher essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados parece que atravessei uma porta para o outro mundo é tem magia antiga por aqui magia antiga que seria aniquilada por Theodor e sua igreja Theodor comentou sobre reformas acha que é por isso que ele foi atacado? há muita gente que faria de tudo para chegar ao topo o sumiço de Theodor pode ser obra de qualquer um mas você é uma bruxa aberta a sabedoria dos deuses você viu alguma coisa? vejo muita fumaça tem algum danês rival de passagem que poderia ter feito isso? se fossem daneses rivais já teríamos ouvido seu anúncio não somos do tipo modesto Palavras Brutas Machados Afiados então Agora entrou logo a vida e tem entrada de sutil, mas não consegui entrar sutil. É a voz do Dildur. Ele está vivo. Ah, o Dildur está sendo feito de coisa. Ele está sendo feito de refém aqui dentro. Experimenta! Não, não, não. Não, não. Põe aí não. O fio, uma coicinha pulando errado. Ah, pega um... Aí, ó... Nossa, pedra doida! Pra que que eu tá mirando no pote, feio? É aqui, ó. Meus olhos sangram. Trouxe um pouco pra mim. Deu outro. Aonde, moço? E... Pra ver. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Quando eu passei? Tu vai se grita do colegia, vai? Quando colegia? É outro lado. O que é que tem entrado nessa casa, Valda? Açou. Ah, merda mesmo. Ei, você está vivo. Misericórdia, obedeci ordens do Conde Kinnon. Ele pagou pra gente se livrar do Teodur. Então ele devia pedir reembolso. Que mercenário de merda. Não consegue matar um homem. O pistola. Escolheu um péssimo bode expiatório, Guilin. E pensamos que, se ele ficasse vivo, daria para extorquir mais dinheiro do Kinnon. Por guardar o segredo dele. Por que Kinnon pagaria para matarem o Teodur? Ele ia ser seu sucessor. Não perguntamos os detalhes. Quanto menos souber, melhor, né? Você decidiu extorquir o sujeito, mas não tem razão pro crime? São uns imbecis. Hehehehe. A gente não ia matar o rapaz. Começamos a gostar de ter ele por perto. Diz pra ele. Diz que a gente cuida de você. Que não fez isso? Por quê? Não fiz nada. Oh, deuses. Ele morreu? Acorda. Acorda. Diz para o Danês que eu te dei comida na boca. Feito beber. Anda, tolo. Olha, Eivor, somos amigos, né? Bebemos juntos. Se lembra das galinhas? A da galinha foi bacana. Não corta sua língua. A galinha foi bacana. Eles estão passando estrumem no rosto dele. Já fui sequestrado por gente pior. Então agradeço pela ajuda. Tente não ser sequestrado uma terceira vez depois que fugir. Obrigado, estranho. Acho que tem. Você fez muito, Tudur. Pega que eu... Passeirinho. Quando acordei nesse covil de demônios, temi o pior. Ouve suas forças, Tudur. É um louco. Vou fugir com o louco por ali. Não, na minha gaveta não tem nada não. Tá aí, não tem não. O cavaleiro... Olha que pariu. O cavaleiro quer correr toda vez. Ele é fruxo. Já metei o pé. Bacana. Cavalo covarde. É melhor não ver suas forças, Teodor. É um longo percurso. Kino, ele ordenou minha morte. Não é meu parceiro. Não entendo. Pegou uma facada. Eu mesmo vou perguntar. Fui cabeça dura. Quando ele foi pagando o serínculo. Por alteragem. Ele está pelando de quente e sua mente fica desvanecendo, mas está vivo. Talvez uma doença no sangue. Pena, pena. Ele foi capturado por aqueles homens ali? Eles alegam terem sido contratados por Kino. Kino fez isso? Não sei porquê, só que eles foram pagos para se livrarem do Teodor. Pode ver como executaram o trabalho. Já foram semelhantes. O rapaz e Kino. Cristãos tementes a Deus discutindo sobre a natureza da vida comigo. Mas ele amoleceu. As pessoas fazem coisas terríveis para se manterem no poder e se salvarem. Verdade. Talvez ele pretenda jogar Teodor na fogueira. O rito não exige que seja... O jovem... O sacrifício seria válido. Então só vai estar seguro quando eu lidar com Kino. Pode tratar as feridas? Sou uma purandeira ótima. Mas se os deuses o quiserem com eles, não posso impedir. Eivor, o que vai fazer com Kino? Tentar o sarrafo. Vou revelar seus pecados. Deixar seu povo decidir se ele merece uma morte honrosa. O sujeito manchou seu nome e você o deixaria viver? Humilhação por humilhação. Nem o deus dele vai aceitá-lo depois disso. Então está decidido. Que você cavalgue como o Rhiannon. Obrigado, Modron. E por favor, cuide bem do Teodor. Preciso achar o Kino antes que o festival acabe. Belezinha. Agora vamos pegar o Kino, amor. Aí. Vamos ver. O Kino está aqui em Gloucester. Meio. Claro. Onde está você, Kino? Não está aqui. Mas outra pessoa pode ter visto ele. Brigitte está aqui. Melhor limpar os ouvidos e torcer. Eivor. Finalmente tirou o Kino. Brigitte. Que bom te encontrar. Eivor. Mas isso se tornou de Tevter. Para o Kino. Ah. Obrigado. Encontrei o Teodor vivo, a salvo. Tenho que falar com o Kino. Brigitte. Encontrei um ninho de passarinho abandonado nas vigas. Vou levar para casa para a mãe. E se o Godlet. E os babins filtram no aléia cor. Rapaz, a mulher até agora ainda está falando estranho ainda. O açougueiro do Samaheim. O açougueiro do Samaheim? Enfim. Gwennedy. Estou procurando o Kino. Você viu ele? Ele está ocupado com o festival e me mandou ficar com a Brigitte. Gostaria de ver as mágicas que ando praticando? Se eu concordar, me diz onde Kino está? Só um truquezinho. Daí te acompanho. Certo. Coloque a mão nessa bolsa. Cortou a mão dele? Coloque a mão nessa bolsa. Até foi um barulhão aí. Saiu a cena. Cortou a mão dele. Ficou, Cotó. Não é não. Ixi. A gente soltou um jude isso aí. Aquelas são as moças da igreja. Elas não gostam do festival. Mas a mamãe diz que elas vêm mesmo assim para cacerejar feito galhão. Quer ver outro truque? Consigo tirar uma noz de trás da sua orelha. Tenho que achar Kino. É importante. Você que sabe, açougueiro. É Eivor. Por que ela está usando uma máscara lisa? Você viu o Conde Kino? Oh, esse rosto obsceno me assustou. Já passou do encardecer, então Kino se recolheu na igreja para rezar. Temos assuntos a tratar. Mesmo que tenha assuntos a tratar, vai ter que esperar até amanhã. Ele se trancou lá dentro. Só a Geva tem a chave. Cadê a Geva? Foi instruída a não deixar. Não que eu a veja obedecendo uma instrução simples. Esqueceria a própria cabeça se não estivesse presa no pescoço. Agradeço pela ajuda. Vou falar com Kino amanhã. A chave está com uma pessoa chamada Geva. Tenho que achá-la. Cadê a Geva? Estou procurando o Conde de Gloucester. Bom, o que ainda está respirando está na igreja. Como posso entrar? Você não pode entrar. Não tem por que entrar nesse moquifo mesmo. Porra, você vai ter que me bebedar muito para liberar a porta. Parece que a cerveja vai soltar a língua dele. Igreja? Odeio essa cidade mais do que odeio esse prédio. Ou, Deus me perdoe, ele próprio. Crianças de merda ficam arruinando minhas oferendas à sua glória. Oferendas? Janelas. Você conhece o trabalho? A arte por trás da transformação de um painel de vidro em um mártir? As belas imagens nos vidros quebram fácil mesmo. É verdade. Luas de trabalho árduo. Estilhaçado por uma pedra. Desgraçada jogada por rufiões pagãos. Sinto muito pela perda do seu trabalho. Preciso ir. Ah, não é ele. Só queimou velho. Um último caneco antes de você ir. Um grito ao... Ao Conde Kinnon. Ou ao... Samhain. Um ao... Marylude. Um a... A... A vidro. Se eu quebrar a janela de vidro, posso entrar na igreja. É uma janela de vidro quebrada nos fundos da catedral. Cadê a catedral de Glossos? Está bem aqui na frente, igreja de Samhain. É uma catedral agora. É uma catedral agora. Você viu Kinnon? Ei, é Marylude. Rime comigo, Marylude. Na noite do Samhain, todos a versejar. Alguns a brigar... Já não sei mais rimar. Ele vai desmaiar de tanto tentar rimar. Não foi difícil me superar. Você é muito bom. Bom o bastante pra uma... Uma recompensa. Obrigado. Aproveite o festival. Vou dar uma olhada aqui. A catedral que tem só é aquela dali do fundo, né? Não tem mais nenhuma outra aqui, né? É. Pegamos aqui no fundo da catedral. Falta aqui a igreja, a janela aqui, né? A janela aqui, né? Aí está você, sua víbora. Já chega desse teatrinho. Teodor está seguro e sei tudo sobre seu plano de sacrificá-lo no seu lugar. Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao homem divino e com prazer. Mas não vou deixar Coulsester nas mãos do cristão fanático. E então? Vai deixar seu povo sem um líder e uma igreja furiosa a postos com fogo sagrado? Eles não vão ficar sem um líder. A Modron vai assumir o trono de chifres. Está me dizendo que Modron mentiu? Você ficou andando em círculos feito um cãozinho. A Modron arquitetou o assassinato do Theodor Eivor. Tudo isso pra tomar o controle da Gloucestershire? Seria algo bem difícil de sustentar, cercado por cristãos de todos os lados. Não havia outro jeito. Ela teve uma visão. Theodor cercado por chamas e queimando. Tudo o que criamos juntos. Tudo? Você e Modron. Então, Gwyneth? Um homem precisa pôr ordem na casa antes de morrer. Forrar o ninho para os seus filhos. Seu grande plano ruiu e tudo o que você arquitetou que não virou pó. Eu sei. Não devia ter confiado em Gwyneth e seu bando de imbecis para matar um homem. Você e a bruxa, esse era o plano? Me fazer dançar conforme a música, para construírem um legado para a sua filha? Acertou, miserável. Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de fertilidade, aceitei. Nosso leão gerou não apenas Gwyneth, mas uma Gloucestershire unida. Uma que Theodor erra de carinha. Foi aí que você fracassou, Kino. Theodor já não é mais o mesmo. Ele está alinhando com você. Theodor? O rapaz é um cabeça dura. Você fez ele entender? Não só eu. A bondade de bandidos e britânicos desconhecidos. Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente. Merda. A profecia é uma teia estranha, não? A reforma de Theodor só precisava de um sequestro e um danês empenhado. Eivor, Modron levou o Theodor para o templo dela na floresta. Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina. Tenho muito a resolver aqui, senão eu mesmo te acompanhava. Vá agora. A menos que pretenda me matar primeiro. Você já é um homem morto. Não vou fazer seu povo sofrer pelos seus próprios atos. Obrigado, Eivor. Sua misericórdia será recompensada. Deus é medo. Deixamos o Eivor vivo. Agora a gente vai ter que ir lá na Modron, porque a Modron vai matar o parceiro lá, velho. Agora vem aqui, ó. Em Alf World, algo do tipo aqui. Vamos bater o pé pro rumo de lá, né?